Aí, chama tua amiga, mina maluca mesmo, tá ligado? Vai, para, trava, entra a jaga Rebola, 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 rebola Vai, vai, palma Vendi quatro, bota a mão no baco, tira a mão no baco, bota 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 a Vai pegar nunca Vai ciquinho, pô Pega esse nome e guarda dentro a faixereca É o Areias, pô Mais brabo do que nunca, vamo que vamo Bola, rebola, rebola, rebola Vai, vai, palma Vem de quatro, bota a mão no Baco, baco, tira a mão no Baco, baco, bota a mão no Baco Bola, rebola, rebola, rebola Vai, vai, palma Vem de quatro, bota a mão no Baco, baco, tira a mão no Baco, baco, bota a mão no Baco Vai, calar, balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Para, 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 rebola, 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 vai, vai, palma, dá um, tenta no, 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 tenta no Obrigado.